olha só que maravilha essa daqui é a mora branca a famosa mora branca é uma delícia o fruto tem um gosto assim é muito doce tem um sabor assim diferente um sabor especial não dá para explicar é claro um gosto muito bom um gostinho diferente da mora preta e fora fora o gosto bom dela se gostinho doce dela ela é muito boa tem um poder medicinal extraordinário tem gente que usa como remédio como excelente olha só uma delícia então quem quiser quem tiver precisando de a mora branca da pesquisada melhor no youtube eu mesmo não vou fazê lo para não deixar o vídeo muito longo mas quem quiser saber a respeito dos poderes medicinais dela dá uma pesquisada no youtube em vídeos mais específicos no meu caso é só para mostrar muda mostrar que eu tenho mostrou o tamanho mostrar que está produzindo olha só que maravilha os frutos crescem bem mais né estão pequenos porque estão no vaso muito mal cuidado não ponho adubo não ponho nada né e além disso todos esses dias aqui não choveu depois de 34 meses hoje o primeiro dia de uma chuvinha que deu não muito forte mas o suficiente para já dar os frutos olha só que maravilha e tava tudo seco assim agora que deu a chuva dois três dias volta a produzir as mudas tem em média um metro e meio um metro e meio todas estão produzindo olha só que linda essas aqui estavam maiores só que foram cortadas para poder ser enviada pelo correio porque no correio o limite máximo tamanho máximo 70 centímetros então para deixá-la com 70 centímetros tem que ser podada e partir quando poda fica bem mais bonita até dá para mandar muda de um metro só que daí o valor aumenta muito e como eu vendo no mercado livre eles tiram eles tiram do mercado envios aí não tem como entregar até a folha dela é medicinal é uma coisa excelente a natureza muito boa para gente lembrando que que para enviar pelos correios eu sou obrigado a podar no máximo 70 centímetros a boa notícia é que eu mando os galhos os galhos juntos e os galhos pegam eles enraizam rapidinho então todo jeito quem compra fica na vantagem e aí se alguém quiser muda de amora ou qualquer uma outra eu vou deixar o meu site na descrição do vídeo ela deixa o site e no site mesmo já dá para comprar quem quiser comprar mora qualquer outra frutífera pode comprar direto no meu site olha só maravilha isso que elas estão pequenas imagina-se aqui plantadas bem cuidados no vaso maior ou no chão vai carregar demais bom tá aí se alguém quiser muda é só entrar no meu site tá o link está na descrição do vídeo qualquer coisa é só falar tá bom até mais obrigado a todos e aí